Olá, meus queridos amigos! Antes de começar com um vídeo a respeito sobre aquilo que aconteceu em São Paulo, Brasil, onde, depois de um andaime caiu, oito funcionários ficavam pendurados a uma altura de 140 metros de altura. Antes disso, eu gostaria, mais uma vez, de alertar vocês. De alertar, talvez não seja a palavra certa, mas de pedir a vocês darem ou dêem uma olhada na sua inscrição. E convido aqueles que ainda não estão inscritos para se inscreverem. É que nós estamos percebendo que há muitos meses nós temos sempre de novo amigos nossos sendo desinscritos. Acontecendo, pelo jeito, por acaso, não sei o que, qual é o problema que a plataforma tem. Já fiquei sabendo também de outros canais que aconteceu também com eles. E nós pedimos para vocês também escreverem se a sua inscrição continua. Alguns escreverem, sim, Caio, a minha nunca teve problemas, mas sempre de novo tem alguns, que nem aqui a Rosana Zegel Boim, que escreveu. Eu também era inscrita e verifiquei que não estava mais. Já me re-inscrevi. Vamos ver. Obrigado, tá, querida, pela informação. E nós temos também do Vilmar Santos Fênix, 2031. Olá, Caio. Eu também tive minha inscrição cancelada. Me re-inscrevi ontem, porém, hoje tive que tornar a ativar a inscrição. Vou passar a observar todos os dias. Não posso perder seu canal de vista. Gosto de me manter bem informada. Obrigado por nós trazermos notícias com alto grau de confiabilidade. Querida, muito obrigado a você também por comentar, por tentar continuar inscrita, né? Muito importante para nós. E saiu mais um, um que escreveu hoje ainda, Sidney Campos Dizão. Meio difícil, né? Ontem, eu me re-inscrevi. Curiosamente, hoje, quando você agradeceu a re-inscrição, eu, curiosamente, fui verificar e estava desinscrito. Então, o que está acontecendo nessa plataforma? Eu me pergunto. As pessoas que querem receber notícias, nós, que estamos passando notícias, nós temos algum problema. Alguém não deve gostar do Caio, né? E as informações que o Caio posta, né? Mas eu agradeço do fundo do coração a todos vocês que deram uma olhada na sua inscrição e aqueles que, infelizmente, caíram fora, que vão se re-inscrevendo. Tá, gente? Muito obrigado pelo esforço de vocês também. E agora nós vamos às notícias do Brasil. Grande choque numa obra em São Paulo. Enquanto trabalhavam em um prédio de 33 andares, um andaime cedeu repentinamente e caiu. Eu tenho um vídeo pra vocês, hein? Eu vou mostrar já pra vocês. A vida de oito trabalhadores ficou suspensa apenas por cordas finas. Vocês viram, talvez, no início do vídeo, onde eu coloquei a foto. Gente, parece assim, essa foto, assim, de bem antigamente, que vocês lembram, talvez, aqueles prédios de Nova York, onde o pessoal estava sentado em cima, no final do prédio, bem em cima, e parecia assim, no meio de dois prédios, em cima de uma escada, uma coisa assim, sentados assim. Aquela foto famosa, não sei bem ainda como é que eu vou descrever, mas, enfim. E, felizmente, tiveram muita sorte que os fios aguentaram, que não caiu mais. Dessa construção, né? E, um incidente dramático, vocês já podem imaginar, né? Em uma obra em São Paulo. Obra grande, né? Prédio de 33 andares, né? E, logicamente, causou choque e horror quando o andaime cedeu sob os trabalhadores da construção civil e despencou entre duas torres de 33 andares em construção. Um vídeo que nós temos mostra oito trabalhadores agarrados a cordas finas, penduradas em uma estrutura metálica a 140 metros acima do solo. E, agora, eu tenho o vídeo para vocês, lógico, como tantas outras vezes a gente tem as informações. Gente, que absurdo coisas que podem acontecer na nossa vida. A gente tem que agradecer todos os dias por poder levantar bem, por ter passado o dia bem, por estar com saúde, porque muitas coisas têm forte influência na nossa vida. A gente não lembra disso todos os dias, porque, senão, a vida perde um pouco o seu tempero, né? Pois é, depois que a chamada de emergência foi recebida, dez carros de bombeiros foram imediatamente enviados ao local para rescatar os homens de sua situação de risco de vida. E põe risco de vida nisso. Um helicóptero da polícia também foi chamado para ajudar. A empresa de construção, STEC, que está executando o projeto, declarou. Apesar de presença de equipamentos de segurança e proteção, um dos trabalhadores perdeu a vida devido a um evento infeliz. O caso está sendo investigado e, até o momento, tudo o que se sabe é que houve um acidente na plataforma de trabalho e segurança. A empresa seguirá todas as recomendações feitas pelas autoridades. Eu fui atrás dessas informações que apareciam hoje aqui na Alemanha para vocês verem, né? Como muitas informações só chegam aqui para nós depois de dias. Eu fiquei sabendo que a notícia já tem seis dias, tá? Mas chegou só hoje aqui. Então, nós estamos tão envolvidos com esses conflitos com a Ucrânia, Rússia, Hamas, Israel, inflação, energia, etc. Que muitas notícias que se passam ao redor do mundo demoram um pouquinho para chegar aqui também, tá? Espero que vocês entendam. Mas eu pensei, já que é do Brasil, já que é uma coisa bem, assim, especial e triste também, porque a gente nunca pôde imaginar que coisas dessas podem acontecer, mas podem, né, gente? Eu pensei que vou trazer essas informações porque tem também pessoas de Portugal, do Brasil, que ainda não ficaram sabendo disso, né? Espero os comentários de vocês para ver quem é que já sabia disso e quem é que sabia disso através do Caio. Isso é também muito interessante para nós saber. E, pois é, gente, coisas dessas acontecem. E como esse acontecido já faz alguns dias, peço a vocês, se vocês sabem algo a mais a respeito, o que realmente, como pôde acontecer, põe nos nossos comentários, faz esse favor para nós. E fiquem ligados para receber mais notícias da Alemanha, da Europa e do mundo. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até mais. Vamos lá.